Olá, sejam todos bem-vindos, professores presenciais. E estudante do sétimo ano para mais uma aula de arte com a professora Lúcia Santos, certo? Então, eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento. O que será que a professora trouxe para nós? Vamos lá? Então, aula número 5, Objeto de Conhecimento, Contextos e Práticas. Detalhamento, a dança enquanto forma de expressão, certo? Então, nesse momento, nós vamos dar início a esse momento dessa transmissão de conhecimento. Você de lá e eu daqui. Vamos dar? Muito bem. Então, já dentro deste cenário que está envolvendo aqui a nossa aula, vocês devem perceber do que nós estamos falando, do que nós vamos falar. Movimentos, não é verdade? Contexto e algo que envolve o quê? A dança. Uma frase, algo da arte que está sempre presente no nosso dia a dia. Quem é aquela pessoa que nunca ficou dançando dentro do banheiro, mesmo por timidez, dentro do seu quarto, escondido, às vezes, a timidez. E a arte, ela vem desenvolver isso, a dança vem desenvolver isso. Mas o que seria a dança? Seria uma comunicação do corpo, sem a fala, mas através dos movimentos. O corpo, ele tem a questão da fala, o corpo fala. Até mesmo quando você rejeita, quando você aceita, o corpo, ele tem várias formas de expressão. É o que nós vamos ver durante a nossa aula. Vamos, então, para os conceitos sobre a dança. A dança é um elemento da cultura corporal e está presente em nosso cotidiano. Sabemos que essa constituição é histórica e que remonta à pré-história. Todos os povos possuem formas de se expressar e a dança é fruto dessa expressão. No Brasil, as quadrilhas são danças que apresentam diferentes formas de se expressar de acordo com a região do país, isto é, fruto de uma construção cultural. Continuando, você sabia que a dança é um elemento da cultura corporal e manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento coletivo? Você sabia disso? Então, continuando, Essa expressão pode vir acompanhada de música ou não. A dança pode ser realizada com movimentos ritmados, que podem seguir uma cadência própria ou ainda coreografada, originada harmonias corporais, certo? A dança é uma das primeiras demonstrações de expressão do ser humano, surgindo ainda na pré-história como resultado da experimentação corporal de homens e mulheres, como bater os pés no chão e bater palmas, a partir da descoberta de novos sons, ritmos e densidade sonora, os indivíduos foram combinando-as aos movimentos corporais, certo? Então, nós percebemos que toda a arte, ela sempre vai buscar na pré-história o seu contexto, o surgimento, como surgiu. E lá na pré-história, o homem já batia os pés, batia as mãos, certo? Através do som, ele representava o quê? Esses movimentos corporais, como ele dançava, como ele fazia isso, né? Verdade? Então, isso também era uma forma de comunicação. E essa expressão corporal deu origem. Hoje, as pessoas, elas têm N recursos para fazer esses movimentos corporais através da dança. Então, nós fizemos um vídeo mostrando esse movimento, utilizando também um pouco da tecnologia. Vamos ver? O que é o que é o que é o que é? Muito bem, vocês perceberam? Então, nós utilizamos aí luzes neon, né? Que no escuro, ela dá esse movimento. E são dois professores, é o professor René e o professor Paulo, que estão dançando aí. A professora Lúcia está atrás, também se movimentando. Então, isso também é utilizado, vamos dizer assim, para as pessoas que são muito tímidas, né? É a forma de se expressar, utilizando também a luz de neon, que são aquelas pulseirinhas que vão para o aniversário. Então, nós colamos no corpo e ela cria esse movimento através dos sons. Você vai se movimentando ali, não foi nada ensaiado, foi tudo espontâneo. Então, mas o ritmo, o som da música levou aos professores, né? Que estavam participando a criar aqueles movimentos. É como se eles acompanhassem a música, certo? Então, dentro dessa cultura, dessa miscigenação que acontece através da dança, que tem a ver também com a cultura, nós vamos falar um pouquinho dessa dança enquanto patrimônio cultural, enquanto inserção na cultura e essa influência que a dança recebe quando chega em determinadas regiões, certo? Então, vamos lá? Então, dança típica da região nordeste que eu trago para vocês, o maracatu. O maracatu é uma dança folclórica de origem afro-brasileira, típica do estado de Pernambuco. Surgiu em meados do século XVIII, a partir da miscigenação musical das culturas portuguesas, indígenas e africanas. Nós já falamos muito disso, dessa influência, né? Dessa influência cultural. É uma dança de cortejo associada aos reis do Congo. Os maracatus tradicionalmente surgiram e se desenvolveram ligados às irmandades negras do Rosário. Nos maracatus há um forte componente religioso. Então, quando o maracatu surge, ele traz esse cunho religioso, ele vem com uma carga muito forte da religiosidade, que vem coroar um rei do Congo. Claro, pesquisem aí, vocês vão ver sobre o maracatu. Existe o cortejo, existe a isálfia, né? Existe o, como é que se diz, o porto estandarte. Existem dois tipos de maracatu e que nós vamos conhecer ao longo das aulas de arte, tá bom? Então, além disso, do maracatu, no norte nós também temos, norte e nordeste, nós temos o Bumba Meu Boi e sua origem. Tem tudo a ver, que vai dar origem ao nosso boi bombado aqui do Amazonas, tá? O Bumba Meu Boi é um fogueto brasileiro muito tradicional, típico da região nordeste do Brasil. Teve início no século XVIII, misturando aspectos da cultura portuguesa, negra e indígena. É uma das expressivas manifestações culturais do estado do Maranhão. Continuando, esta festa folclórica ocorre nas ruas no mês de novembro até 6 de janeiro, que é a noite dos reis, certo? Trazendo também essa pegada da influência, tanto europeia, mas principalmente afro-brasileira, nós temos o que? A capoeira, certo? Então, a capoeira é, ao mesmo tempo, uma luta e uma arte. Você sabia que durante muito tempo a capoeira foi proibida no Brasil? E tem o porquê que ela foi proibida. Pesquisem aí para vocês saberem porquê que a capoeira foi proibida no Brasil. Eu sei, agora eu quero que vocês conheçam também. Vamos lá, continuando. Quem vê crianças pequenas jogando capoeira nas escolas ou rodas de capoeira, com a representação de grandes mestres, nem pode imaginar que essa conhecida forma de expressão das raízes negras eram mal vistas e consideradas perigosas. Continuando, para jogar capoeira precisamos de um ritmo ditado pelos atabaque, pelo berimbau e pelo agogô. Essa música é bem característica. Dois parceiros, de acordo com o toque do berimbau, executam movimentos de ataque, defesa, esquiva. Eles simulam uma luta para jogar a capoeira. É preciso habilidade, força, além de integração e respeito entre os parceiros. Certo? Então, dentro desse contexto, a capoeira vai trazer essa influência africana, mas ela foi considerada um patrimônio tipicamente brasileira. Uma manifestação cultural que foi trazida pelos escravos que chegaram aqui ao Brasil e era utilizada como uma certa, vamos dizer, de defesa. Uma luta, uma dança. Os donos das senzalas, os senhores do engenho, achavam que eles estavam dançando, mas a partir do momento que eles perceberam que ali era uma luta e que eles conseguiam se defender quando eles fugiam da questão da escravatura, que eles iam se esconder nas matas, eles conseguiam se defender. Então, eles perceberam que aquilo ali era uma luta de defesa, era uma dança de defesa. Então, a capoeira foi proibida, não poderiam ser executadas. Só depois de muito tempo é que um presidente da república, vendo uma manifestação do mestre Bimba, ele disse, essa aqui é uma representação tipicamente brasileira e ele considerou, instituiu como um patrimônio brasileiro. Pesquisem mais um pouquinho sobre a capoeira, tá bom? E aí, vamos trazer agora a dança típica da região norte, dança do maçarico. O som da sanfona, viola, violão e rebeca, embala os pares nesta dança, feita a passos lentos e ligeiros, uma dança similar é a umbigada, de origem afro-brasileira. Vocês estão percebendo, sempre está aí essa miscigenação, essa influência cultural, não é verdade? A dança do maçarico é uma das mais populares danças típicas do Amazonas. De acordo com o que se tem conhecimento, tal dança foi batizada com esse nome, a alusão ao pássaro maçarico, muito comum na fauna regional. A comparação é feita, pois os movimentos realizados pelos dançarinos os fazem parecer com o pássaro caminhando, que possui pernas longas e finas, e as quais movimenta muito rapidamente. A vestimenta, que é o figurino que compõe essa dança, é utilizada pelos dançarinos, assim como na maioria das danças típicas da região norte do Brasil. É um espetáculo à parte, sendo composta da seguinte maneira. Os homens usam camisa e calça, geralmente de cores diferentes. Já as mulheres utilizam uma blusa e uma saia muito bem elaborada e colorida. Detalhe que faz toda a diferença na vivacidade da dança. Então, a região norte, ela traz muito essa questão do colorido, do folheado, da saia rodada, essa influência muito dos nossos irmãos africanos. Mas, dentro do norte, nós falamos sobre o maracatu, a dança do maçarico, o bumba meu boi, certo? E aí vamos viajar agora um pouquinho lá para a região sul. Vamos ver? Então, dança típica da região sul, a chimarrita. Dança típica de origem portuguesa, bailada por casais ao som de um ritmo muito animado. A coreografia, trazida do século XIX, inicialmente começava com casais em uma dança similar à valsa. Depois, peão, que era o homem, né? E a prenda, que ia chamar, é a mulher, passava a dançar separados e em direções opostas. Hoje, a chimarrita é marcado pelos sapateados e palma dos casais, em fila, muito praticada no Rio Grande do Sul, certo? Então, eu trouxe aí uma imagem para vocês, que representa principalmente o traje, tá? Nós não temos um vídeo que apresente essa dança, mas aí o traje, que é muito característico da região sul. Aí, passando da região sul, nós vamos visitar quem? Nós vamos visitar a região nordeste. E aí, tipicamente da região nordeste, nós temos o quê? O samba, a mais famosa das danças típicas da região sudeste, que também caracteriza o Brasil no campo internacional. Então, quando se fala do Brasil fora, internacionalmente, qual a dança que representa o Brasil? O samba. Então, o samba, sem dúvida, é a mais popular das danças típicas da região sudeste. Sendo mundialmente conhecida, foi criada no Rio de Janeiro e é baseada no samba de roda trazido pelos africanos que viviam na Bahia. Samba é um tipo de dança bastante complexo, pois também inclui a cantoria e a orquestra que acompanha a marchinha. Trouxe mais uma vez, né? Uma imagem que representa aí, esse aí é um traje que representa o samba de gafieira, porque existem vários estilos de dança, de samba, né? Samba de gafieira, samba de roda, samba a partir do alto. Então, existem vários tipos de samba. Vocês podem estar pesquisando aí em relação ao samba, que ele é muito característico do Brasil e principalmente na região sudeste. Rio de Janeiro, então, é algo muito marcante a questão do samba. Quem é que não gosta de assistir o desfile das escolas de samba, não é verdade? Que é tão conhecido internacionalmente o Brasil. Assim como o Parintins, é conhecido pelo Festival Folclórico de Parintins, como o Manacapuru, é conhecido pela Ciranda, né? Borba, é conhecida, não, Bacelo, pelos peixes ornamentais. E assim, sucessivamente, Ns festividades folclóricas, mas se você for pesquisar, todas têm influência e origem, tanto africana, quanto indígena e quanto europeia. Tá bom? E aí, vamos passar agora para a região centro-oeste, que é o cururu. O que é essa dança cururu? É uma das mais típicas danças folclóricas da região centro-oeste. Entretanto, cabe aqui uma curiosa observação. O cururu, na verdade, é de origem paulistana. Os padres jesuítas dançavam com os indígenas locais quando o estavam catequizando. Esse foi um dos tipos de dança que foram levados até a região centro-oeste, fazendo com que se tornasse parte do seu folclore regional. E aí, trouxe mais uma vez uma imagem que representa essa dança do cururu, certo? E aí, um pouquinho mais desse conceito sobre essa dança. Vamos ver? Com temática religiosa, é composta tradicionalmente apenas por dançarinos do sexo masculino, que cantam e dançam em formação circular, proclamando o trecho da Bíblia Sagrada e outras fontes religiosas. Porém, hoje em dia, as mulheres também fazem parte dessa dança típica da região centro-oeste, usando saias coloridas, com estilos parecidos com as das vestimentas portuguesas, utilizadas no fado, certo? Então, aí nós vimos, mais uma vez, uma dança que foi utilizada, trazida pelos portugueses, que foi utilizada no momento da catequização, de que? Dos indígenas, mas que depois, só era dançada por homens, mas que hoje as mulheres fazem parte dessas apresentações. Então, falamos do sul, falamos do centro-oeste, do sudeste, do nordeste, e agora nós vamos falar um pouco da nossa realidade, que é o nosso boi-bombá. O Festival dos Bois-Bombá, de Parintins, aqui no Amazonas, alcançou nos últimos anos a dimensões massivas, conjugando de modo inesperado e criativo padrões e temas culturais tradicionais, a procedimentos e abordagens modernizantes. É hoje uma das grandes manifestações populares do norte do Brasil, atraindo milhares de pessoas, não só de Manaus, a capital do estado, e cidades próximas, como de diversos países do país. Aí eu trouxe para vocês os dois boi-bombá, que representam o garantido e o caprichoso, que trazem essa pegada justamente desse nosso festival. Aí, falando um pouquinho com vocês, eu queria falar o seguinte, o boi-bombá, nós falamos sobre Bumba Meu Boi. Ele vem do Maranhão, chega no Amazonas e traz todo esse contexto. Como eu falei para vocês, as influências culturais, elas vão sendo agregadas a que aquela manifestação não é modificada, e sim agregada a alguns conceitos. O Bumba Meu Boi chega, se transforma em boi-bombá, e aí são inseridos alguns personagens, que é o quê? A sinhazinha da fazenda, a pajelância, entra o pajé fazendo todo o seu ritual que acontece aqui no Boi-bombá de Parintins, e aí há essa disputa entre o garantido e o caprichoso, que é conhecido internacionalmente essa manifestação. Então, além de agregar conhecimentos culturais, ele traz o quê? Recursos financeiros para aquele município e para o Estado e para o Brasil. Então, move também, a cultura move também a economia. Por isso que é muito importante você preservar a cultura, o folclore, dar valor ao que nós temos aqui de verdadeiro no Amazonas, valorizar a nossa cultura. Não ter vergonha em si, valorizar. Certo? Passando dessa questão do Brasil, falando sobre as regiões, pincelamos algumas das manifestações, vocês podem aprofundar um pouquinho mais o conhecimento de vocês. Nós vamos, agora, vamos aqui um pouquinho para o nosso vizinho, a nossa Argentina. O que ela traz como essa influência cultural? Vamos ver? Então, a dança que é característica da Argentina é o tango. Então, o Brasil tem suas características, que eu falei que o samba representa o Brasil, e aí a Argentina é representada pelo tango. A dança, assim como as demais manifestações artísticas, é uma via de expressão capaz de representar diferentes ideias. Continuando, a cada novo tipo de dança perpetuam-se valores que fazem de um determinado estilo dançante sinônimo de determinados sentimentos. Na Argentina, o tango tornou-se sinônimo de paixão, melancolia e tristeza. Conforme sentencia uma famosa expressão, o tango é um pensamento triste que se pode dançar. No entanto, ao contrário do que pensamos, o tango não nasceu triste e argentino. Continuando. Então, dentro desse contexto, o tango, nós falamos sobre o tango, o tango, assim como a capoeira, ele também foi proibido. O tango nasceu nos bordéis da Argentina. E ele era proibido de ser executado por ele ter movimentos muito sensuais. Só que eles foram adequando, eles foram aprimorando, e hoje o tango deixou de ser proibido e passa a ser a representação cultural, através da dança, da Argentina. É uma dança que envolve muita sensualidade, entre a questão de um homem e uma mulher, é uma disputa, de uma conquista. Então, o tango, ele traz toda essa sensualidade e a representação da Argentina, enquanto representação da dança, da cultura. E aí nós vamos pra flamenco. Não é flamengo, é flamenco. Vamos ver? Então, flamenco, também música, tendo ele um estilo tipicamente o quê? Espanhol. É uma manifestação cultural que está relacionada à comunidade autônoma de Andaluzia, Andaluzia, à cidade de Múrcia e à região de Extremadura, possuída influência árabe, judaica e cigana. Olha aí as três manifestações, a influência que tem. E aí, ela surgiu nos bairros pobres, ciganos, e com o tempo acabou perdendo detalhes mais importante de sua história. A situação era muito diferente do que agora. Os povos morusques, judeus e ciganos, sofriam o tempo inteiro com as perseguições causadas pela Inquisição Espanhola. No ano de 1774, o flamenco apareceu na literatura, sendo citada na obra de Cartas Marruecas, no autor José Caldalsu. E no ano de 2010, ele foi eleito como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Aí, continuando sobre o flamenco, vamos ver? Os anos entre 1869 e 1910 ficaram conhecidos como Época de Ouro. Nesse período, o flamenco ganhou espaço nos chamados Cafés Cantantes, onde naquele tempo aconteciam shows e outros entretenimentos. Continuando, a partir daí, os músicos, dançarinos e outros artistas começaram a ser valorizados pelo público e o flamenco foi ganhando destaque com canções compostas para o violão flamenco. Então, o que eu queria conversar com vocês agora, nesse momento, vocês perceberam? A capoeira, ela foi trazida pelos africanos, teve uma influência e se tornou o quê? Uma representação cultural do Brasil, principalmente praticada muito aonde? Na Bahia. Certo? E aí, nós trouxemos aí o quê? O tango, que também teve uma influência e foi proibida também nos seus primórdios. Quando eu falo primórdios, é lá no começo, né? Os primórdios, ele foi proibido, mas ele foi se adequando. Por que era proibido? Porque ele era muito sensual e era dançado nos cabareis. E hoje, o flamenco ganhou o seu, desculpe, o tango ganhou o seu espaço e ele representa hoje o quê? A cultura argentina. É uma honra. Então, existem espetáculos que são encenados e que se dança o tango. Lá na Espanha, falamos do flamenco, que também foi trazido por influências árabes para aquele momento, daquela região na Espanha e que também era, vamos dizer, deixada de lado, era proibida a dança. E hoje, representa a questão cultural da Espanha. Então, ele ganhou o seu espaço, ele mostrou a sua importância, sendo que o flamenco, como nós vimos nos conceitos, ele perdeu um pouco da sua essência. Foram inseridos muitos contextos, muita influência e ele perdeu um pouco. Mas ele continua ainda tendo a sua origem, não foi negada e ele representa hoje, vamos dizer, um pouco da cultura da Espanha. Certo? Então, nesse momento, falamos sobre essa manifestação, que é a dança, e como o corpo, ele traz, o corpo é o instrumento, o corpo é o suporte. na pintura, nós temos o quê? Nós temos o suporte, como a parede, que nós vimos lá, como nós falamos da pintura na pré-história, nós temos a parede de concreto, nós temos o tecido, a madeira, que é o suporte para o artista plástico representar a sua obra de arte. Enquanto falamos de dança, cultural, nós temos como suporte o quê? o nosso corpo. O corpo fala, o corpo representa, o corpo faz os movimentos. A história da dança, ela vai tendo, não é, eu sempre digo que eu não gosto da palavra evolução, eu gosto de adequação, eu gosto de influência, eu gosto de agregar conhecimentos, eu não gosto de evolução, porque eu acho que cada período é o seu período, não acontece uma evolução, e sim uma adequação e uma influência. Então, dentro desse contexto, a dança lá nos primórdios, o homem batia a palma, o homem batia os pés, e eles foram se adequando, tendo esse amor, o corpo falava para se comunicar. Era uma necessidade do homem naquele período da pré-história. E foi evoluindo, passamos pelo Egito, passamos por toda a história, e a dança, ela traz essa questão da sedução, da beleza, do corpo, do falar, não precisa nem você ter a oralidade, você expressar através da voz, apenas através dos movimentos corporais, você pode se expressar. Existem os dançarinos profissionais, e existem aqueles dançarinos de final de semana, que gostam de dançar, se sentem bem em dançar. Claro que existem os profissionais que precisam de muito ensaio, de muita dedicação, mas nós não podemos falar, em relação à dança, ah, eu não gosto disso, eu não gosto, eu não sei, sem antes conhecer os conceitos. E foi isso que nós trouxemos dentro da nossa aula. O conhecer, quando você conhece a congada, quando você conhece o maracatu, que nós falamos, a questão de todo um cortejo que vai coroar uma rainha africana. Quando nós falamos do Bumba Meu Boi, que foram nossos irmãos africanos inserindo a sua cultura, a capoeira, trazendo algo de luta, mas uma luta contra a escravidão. Que eles acharam aquele meio de se rebeliar, de lutar pela sua liberdade. Certo? E eu sempre falo que o negro, ele foi muito mais escravizado do que o próprio índio, porque o nosso irmão nativo, o indígena, ele conhecia as matas, ele era dono daquele ambiente. Então, para ele se esconder nas matas, enveredar nas matas, era muito mais fácil. Os escravos, não. Os nossos irmãos africanos, quando chegaram aqui, era uma vegetação totalmente diferente. Se você vai na África, você vai ver uma vegetação savana. É totalmente diferente de uma vegetação tropical, de uma floresta tropical. Então, eles não conheciam aquele ambiente. Então, era muito mais fácil ser escravizados. Não é verdade? Então, mas eles trazem a sua cultura e nessa cultura vem a influência do samba, que o Sudeste, ele se apropria do samba. Certo? Mas ele traz várias influências e todas as danças que nós mostramos aqui durante a nossa aula, vocês perceberam, no Brasil, que tem a influência indígena, africana e a europeia. Não é verdade? E aí, eu trouxe um vídeo que vai fazer uma síntese, mostrar algumas imagens dessas danças que nós falamos. Vamos ver? Música Muito bem, e aí vocês viram algumas imagens, alguns movimentos do tango, né? Infelizmente, por questões autorais, nós não podemos utilizar alguns vídeos, mas vocês podem, como vocês anotaram aí, sobre a capoeira, sobre o tango, o flamenco, o bumba meu boi, vocês anotaram? Vão lá na internet, quando tiverem acesso à internet, possibilidade, pesquisem sobre isso, vejam os vídeos que vocês vão acrescentar muito mais no conhecimento de vocês, certo? Então, nós finalizamos esse momento agora, nesse momento. Transcrição e Legendas Pedro Negri